Música Nesta quarta-feira o presidente Michel Temer encerra sua viagem aos Estados Unidos com alguns compromissos aqui em Nova Iorque. Na ONU o presidente Michel Temer entrega ao secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, a ratificação feita pelo Brasil do Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas. O acordo tem como principal ponto a busca dos países que fazem parte das Nações Unidas de evitar que a temperatura do planeta aumente mais do que 2 graus neste século. Até agora, 27 países que representam cerca de 40% das emissões de gases poluentes na atmosfera já ratificaram o acordo. Para ele entrar em vigor a partir de 2020, são necessários que 55 países que representam 55% das emissões de gases poluentes na atmosfera ratifiquem o acordo. Logo depois do compromisso aqui na ONU, o presidente Michel Temer encerra um fórum empresarial que reúne investidores brasileiros e norte-americanos. O presidente vai apresentar aos investidores o programa de parcerias de investimentos lançado neste mês no Brasil, que prevê a venda ou concessão de setores da infraestrutura nacional para empresas do Brasil e do exterior. A meta é atrair investimentos para gerar empregos e retomar o crescimento da economia brasileira. A expectativa do governo é que até o fim do ano que vem, pelo menos 24 bilhões de reais sejam investidos na infraestrutura nacional. O último compromisso do presidente Michel Temer em Nova Iorque é um encontro com o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. De Nova Iorque, nos Estados Unidos, Paulo La Sálvia.